Fala Paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper? Eu vou fazer aqui, não é bem assim Uma obra que a gente vai imitar Mas é meio que um arquiteto Que a gente vai imitar hoje Vamos fazer hoje o seguinte, como se o Freyoth estivesse Em 2021, o que ele faria hoje? Tá, brincadeira, eu não vou resumir toda a obra No Homem, né? A usar dois softwares Mas vocês entendem, eu vou fazer aqui Umas simulações com o Canguru, vamos fazer como se fosse Uma tenda, uma estrutura Tensionada, tá? Vamos pegar ela, fazer aqui, simular o nosso Grasshopper E depois vamos levar lá pro Arquicad Vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue pegar isso e levar pro Arquicad Uma geometria bem orgânica Bem diferente, que vai carregar lá no Arquicad Perfeitamente, tranquilo? Então olha só, se tu já gostou do conteúdo Te inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Deixa um like se tu tá gostando dos nossos conteúdos Pra gente saber que a gente tá fazendo a coisa certa Qualquer dúvida, comentário, sugestão Qualquer coisa, tá? Vocês podem vir aqui na caixinha de comentários e Falar pra gente, a gente responde todo mundo Beleza? E também, além aqui do nosso YouTube A gente também tem o Instagram Oficina.paramérica E tem muito mais do que nossos vídeos aqui Tem muito conteúdo extra lá Tem, tem, tem... Nossa, tem muita coisa, tá? Então vai lá, nos segue Que tu vai ver que o conteúdo também continua lá Beleza? Então é isso Vamos começar Então tá, olha só Tô aqui, né? Com o meu Rhino, com o meu Grazoper Tô com o meu Arquicad também instalado, tá? E tá instalado no Rhino 7 Isso aí a gente vai mostrar pra vocês aí em breve Como é que faz isso, tá? Mas é só seguir aí no nosso Rhino 6 Que não tem nenhum problema se vocês tiverem Ok? Também se tu não tiver, tu não usa Arquicad Não tem nenhum problema, tá? Só segue aqui a aula que a gente tá fazendo Que aí no final vocês vão ter uma geometria bem legal também Aqui no nosso Rhino, tranquilo? Então olha só O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o... Um componente Componente não O que eu vou fazer? Primeira coisa Vou pegar assim uma base Fazer uma base retangular, tá? Então vou usar o componente Rectangle Tá? Esse aqui Fazer uma basezinha retangular aqui, ó Não desse tamanho Fazer ela um pouco maior Vou vir aqui e vou botar de 0 até 100 Opa De 0 até 100 no Grasshopper Tá? Dois sliders, ó Ctrl C, Ctrl V Deixa eu copiar isso pra cá Vou botar, ó 0 em X 0 em Y Obviamente não vai Aí eu vou botar aqui, ó Sei lá 40 40 Por... 70 Vamos ver Ah, eu esqueci de botar no Y Tá? É, tá bom Ok, isso aí É um retângulo, tá? Papapá, tranquilo Beleza Temos o nosso retângulo Mas por enquanto, ó Ele é só o quê? Uma curva, tá? Agora eu vou vir aqui E vou usar o Boundary Surfaces Tá? Tranquilo Temos a nossa base Ok? Então olha só O que a gente vai fazer? Agora que a gente tem a nossa base Eu quero partir disso, tá? Isso aqui é coisinha bem básica Bem simples Vocês já sabem fazer Já conhecem como fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou querer fazer aquelas estruturas Muitas tensionadas Do freoto, tá? Vou botar umas imagens aqui na tela Pra vocês entenderem como é que é Eu não vou seguir nenhuma em específico, tá? Só quero seguir um pouquinho Daquela Aquela volumetria Digamos assim, tá? Então Deixa eu desenhar pra vocês O que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui, ó A gente tem a nossa O nosso retângulo aqui Ok? E eu quero fazer uma estrutura Tipo Bom, sei lá Assim, ó Mais ou menos uma coisa assim Aí aqui vai ter um outro esquema aqui E ela vai ser desse jeito assim, ó Puxado pra cá Pra lá Pra lá Ficou um desenho horrível Mas vocês vão entender Na hora que eu tô desenhando, tá? Até o Léo falou Que que o desenho ficou horrível, tá? Mas basicamente Eu quero pegar essa superfície Eu quero puxar ela em vários pontos, tá? E a gente vai ter depois Aqueles cumes, ok? Eu ainda tô melhorando meu desenho Eu prometo pra vocês Em breve vai ter uns desenhos Bem legais Então olha só Vamos lá Temos a nossa superfície Temos a nossa base Pra gente trabalhar com o Kangaroo A gente tem que trabalhar com o Mesh O que a gente tem agora É uma superfície NURBS Então vamos transformar pra Mesh Eu vou usar o componente Mesh Surface Tá? O que que o Mesh Surface vai fazer? Vai pegar uma superfície E vai transformar Num Mesh Então olha só Minha superfície tá aqui Vou botar aqui Tá? E parece que não mudou nada Tá? Mas é o seguinte Aqui a gente já tem as divisões U e V Que nem lá no Isotrim Que a gente consegue escolher as subdivisões Tá? Só que aqui não são subdivisões São coisas um pouco diferentes Aqui no nosso Mesh Não tá aparecendo pra mim as subdivisões Porque eu tô com uma opção desabilitada Display E eu tenho aqui ó Preview Mesh Edges Quando eu clicar ó Vai aparecer Aqui Essas nossas arestas aqui Do nosso Mesh Tá? Não são subdivisões São as arestas do Mesh O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui ó Vou pegar um slider Vou aproveitar Pegar esse aqui que tá pra 100 também Ok? E vou botar aqui ó Em U Em V Tá? Acho que tá um pouco demais Deixa eu botar aqui ó 25 Ok Depois a gente pode aumentar Não tem nenhum problema Ok? Então tá Temos o nosso Mesh Quem já viu aqui Alguns vídeos aqui no canal Que a gente usa o canguru O processo ele é Bem assim Similar a todos Com o que a gente tá fazendo até o momento A gente vai trazer mais coisas Mas o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer aquela simulação Naquelas catenárias Com a malha Saber o quanto elas vão se prolongar Em cada uma das arestas Então isso aqui é bem padrão Eu vou passando aqui Mas eu tenho certeza que Pra quem tá acompanhando os vídeos Isso aqui já é bem tranquilo Tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa Pra gente montar aqui o setup do canguru Primeira coisa que eu vou precisar É do canguru Bounce Acho que não é tanto Bounce Solver Esse aqui Eu vou precisar do Bounce Solver Tá? O que eu vou precisar também? Eu vou precisar de um toggle Um toggle Tá? Pra eu dizer se ele vai tá ligado Ou desligado Pra ver se ele vai processar ou não E eu vou precisar de um button Tá? Pra eu resetar Porque eu não tô usando o toggle Porque o botão Quando tu clica nele Ele vai fazer on off On off Então ele já reseta Ok? Então beleza Eu tenho isso aqui Tá? É o que eu preciso agora Pra gente montar a nossa Simulação Beleza Primeira coisa Tá? O que eu sempre coloco É o componente show Eu quero que ele me mostre Esse mesh Depois lá Quando a gente estiver fazendo a simulação Então a primeira coisa sempre Vem aqui No show Que é esse componentezinho aqui Essa luzinha E coloco no go objects Acabei de perceber também Que eu esqueci aqui o by focus Não tá com o nosso Arquivo padrão Mas agora vai aparecer pra vocês Então Primeira coisa Show Eu quero que esse meu mesh Seja levado depois Lá pra minha simulação Tá? Vamos lá O que eu vou fazer agora Eu quero ver O quão tensionado Vai ser essa estrutura E eu vou usar O mesh Mesh Lens Não Mesh Edges Bom Quando tu não acha A gente vem aqui Então no nosso canguru Control Alt Ele vai me dizer Que esse é o componente Mas é esse aqui Go mesh Edge Lens Esse aqui Esse componente A gente vai dizer Olha só Nesse nosso mesh aqui Eu quero que as arestas Elas Tenham O resultado final Delas 0.80% Vão ter 80% Do tamanho original Então elas vão Se puxar uma pra outra Isso aqui é bem A questão de malha A gente tá Dividendo aqui Como é que vai ser A tensão dessa malha De novo Tô simplificando Muita coisa O canguru Ele é um programa Bem completo Mas por enquanto Pra gente entender Tá mais do que o suficiente Então a gente coloca O nosso mesh O mesh É que esse length Factor Que é basicamente O quão Eles vão ser Tensionados Na compressão Ou na tração Então eu posso vir aqui E botar Bom De 0 Até 2.00 E aí o seguinte 0 é 0% 1 aqui É 100% E o 2 é 200% Eu também posso ter Maior do que o valor Que eu quero Sem problema algum Eu vou botar aqui O meu 085 Pode ser Vou botar aqui Tá Deixa eu trazer isso aqui Pro lado A gente vai precisar Na verdade E aí o seguinte Outra coisa no canguru Pra gente facilitar as coisas Do que a gente ficar Toda hora botando Isso aqui com o shift O que é uma boa prática A gente usar o merge Tá E colocar Esse input aqui Esse outro input aqui Aí a gente consegue Substituir Só esse output Pra cá Ok E podemos também Dar um flatten Aí tudo que vier A gente vai colocando Aqui no merge Aí a gente consegue Depois escolher mais Opções também Pra ter Acho que a gente vai usar De umas 7 mesmo Se eu não me engano Mas não é complicado Pode ficar tranquilo Beleza A gente já tá mostrando o mesh A gente já tá escolhendo Como é que essa Nossa malha vai se comportar Agora é o seguinte Ele tem que ficar no chão Ele tem que ter uma âncora Ele tem que ficar no chão Porque se a gente der um play nisso Ele vai voar Vocês vão ver que depois ele voa Tá Então a gente precisa de uma âncora Ele tem que ficar no chão De alguma maneira Imagina como se fosse a fundação Desse nosso mesh Tá O que a gente pode fazer É pegar ele aqui nas pontas Esse ponto aqui Este ponto aqui Esse e esse Tá E a gente poderia aqui Extrair os pontos E selecionar eles que estão ali Mas tem uma maneira mais fácil A gente pode escolher Pegar o componente Mesh Corners Esse aqui Esse aqui em cima Mesh Corners Tá Esse Mesh Corners Ele é do canguru E o que ele vai fazer Ele vai pegar exatamente essa coisa Aqueles corners Aqueles cantinhos Aqueles vértices do canto Do nosso mesh Se a gente vier aqui Pegar o mesh E botar ele aqui Ele pegou esse ponto Esse, aquele e aquele Automaticamente Se ele fosse o mesh Todo recortadinho Ele ia selecionar também Todos os pontos Que estivessem Neste recortadinho Tá Então olha só A gente já tem os pontos Agora a gente tem que fazer Essa coisa De colocar uma âncora E porque eu falo âncora Não é uma coisa tão usual De se falar Porque aqui no canguru Pra gente colocar Esses pontos Que vão ficar no chão Ou vão ficar Estáticos em algum lugar A gente usa isso aqui Anchor Tá Então âncora Imagina que é uma coisa Que vai ficar parada Basicamente E aqui ele pede Pontos Pra ancorar E a gente tem Os nossos pontos aqui Eu vou botar eles aqui Ok Aqui a gente tem a opção Também de target Que a gente vai usar Eles daqui a pouco Ok E a força Recomendo não mudar Já tá bem ok Tanto esse quanto esse Também aqui Dos componentes Já tá mais do que bom Vou vir aqui Pegar aqui meus pontos âncoras E botar na minha entrada D3 Ok Beleza Outra coisa Que a gente tem que Fazer também É o seguinte Vamos lá Deixa eu dar uma resetadinha Deixa eu dar aqui um E olha só Ele já começou a simular Ok Deixa eu apagar isso aqui Que tá aqui O que ele fez Ele pegou essas três âncoras Ele já entendeu isso Ele pegou aqui O tamanho que vão ser Nas minhas arestas E ele deu essa Comprimida Ele deu essa Essa comprimida Com pressão Digamos assim Pelo nosso Meu edge length Se eu colocar menos Eles vão diminuir Menos pra 40% Do seu valor Ou aqui Eu consigo aumentar também Ele fica meio que Essa ameba Então a hora que a gente Clicar no botão Ele vem E reseta Reseta E a gente consegue Mudar isso aqui Por enquanto Eu vou voltar Pro valor que tava Mais ou menos Esse aqui 85 Pode ser Então tá Beleza Já tá funcionando Tá pegando os pontos âncoras Já tá encolhendo Toda essa amare O que a gente tem que fazer agora Vamos fazer essa coisa Levantar assim Subir né E ir pra cima Agora Nas últimas vezes Que a gente usou A gente usava O Deixa eu chamar aqui Do ponto Esse aqui Go point O load O nary É do canguru O load O load Basicamente Pra gente colocar Uma gravidade Como ele diz aqui Um carregamento Em cada um desses pontos Do nosso mesh Nesse caso Eu não vou usar um carregamento Esse carregamento Poderia ser tanto pra baixo Quanto pra cima A gente usava o pra cima Pra ele subir Daí fazer a questão das catenárias Sem também o vídeo Da Maia Somaya A gente não vai usar isso A gente vai fazer uma outra coisa Como eu quero que isso seja Uma superfície Como se eu tivesse pegado um ponto E puxado ele pra cima É isso que eu vou fazer E eu vou fazer usando esse aqui Anchor Tá Então de novo Vem aqui Anchor E vamos lá O que a gente vai fazer Vamos lá Digamos que eu quero fazer exatamente isso Eu quero pegar um ponto Aqui nessa minha malha Eu quero selecionar ele E puxar ele Tá Puxar ele O que eu vou fazer Primeira coisa Eu tenho que achar o ponto Selecionar o ponto Pra gente facilitar Eu vou pegar aqui Um ponto no rino E vou colocar ele aqui Dentro dessa minha malha Ok Vou colocar ele aqui Vou trazer ele pro meu grasshopper Point Botão direito Set one point Tá Beleza O ponto já tá aqui no nosso Nosso rino O que eu vou fazer agora Nessa minha malha aqui Tá Do que a gente tá olhando aqui Deixa eu desligar isso aqui Do meu Do meu canguru Essa minha malha aqui Tá Aqui a gente extraiu Os pontos Só os cantos Mas a gente ainda tem pontos Aqui no meio E o que eu quero Eu quero que a partir desse ponto Ele ache Qual que é o mais próximo Né No caso Seria esse daqui Eu quero fazer isso Eu quero que Um ponto que eu coloque ali No rino Ele já ache o mais próximo Nessa minha malha E depois já faço todo o processo Que a gente vai fazer em seguida Primeiro vamos achar esse ponto Mais próximo Eu vou usar o componente Deconstruct mesh Eu quero desconstruir esse meu mesh Funciona muito que nem o Deconstruct Deconstruct B-wrap Só que o B-wrap serve pro NURBS Esse aqui Desconstruct mesh Serve pra mesh A gente tem o Deplane Enfim Vocês já viram Diversos componentes desse E eles funcionam sempre Da mesma maneira A gente pega uma malha A gente vai extrair Os vértices As faces A cor Se o mesh tiver uma cor E também a normal Em deslobizado Nossos vértices Ok Vou vir aqui Botar meu mesh aqui E agora olha só Se eu vier aqui E colocar point Todos os meus pontos Estão aqui Deixa eu apagar O que a gente tem aqui Todos eles estão aqui E agora vamos lá Eu vou usar aqui Uma técnica Eu vou usar um componente Chamado Find similar member Ok Eu quero que ele encontre Um membro similar Ele não é muito bem Pra fazer isso Mas tem esse meio que Hack Digamos assim Que a gente consegue fazer Isso Vamos lá A partir deste ponto Que a gente tem aqui Eu quero que ele ache O ponto mais similar A este meu ponto Nesses outros muitos pontos Aqui O que ele pede Ele pede O data to search for Qual que é o dado Que eu quero procurar Eu quero procurar Este meu ponto Nesse meu set Aqui Nessa minha lista De pontos que eu tenho E quando Ele processou E quando eu clico nele Ele escolhe o ponto mais similar Que é este aqui Que nem eu tinha falado Pra vocês Se eu pegar este meu ponto E mover ele pra cá Selecionou este Se eu pegar pra cá Selecionou agora aquele lá Entendeu? Então este aqui é meio Um hackzinho De como selecionar o ponto Mais próximo Ok? Agora que a gente selecionou E não só pra um ponto Importante dizer Se eu pegar dois pontos E colocar aqui E referenciar eles Que nem eu fiz aqui Ele pega os dois pontos Ok? E a gente vai usar este depois Vamos colocar mais pontos aqui Deixa eu colocar um por enquanto Então tá Agora que a gente tem este ponto O que eu quero fazer? Pegar este ponto E como se eu estivesse puxando ele Só que aqui a gente vai fazer Uma coisa um pouquinho diferente Eu não vou colocar Nenhum tipo de força Neste ponto Ou simular um movimento Neste ponto Eu vou criar uma âncora Neste ponto Só que a âncora Não vai ficar no chão Ela vai ficar Lá em cima Ok? Então olha só O que eu vou fazer? Aqui no âncora Ele pede o meu ponto Que vai ser este que está no chão Ok? Mas aqui embaixo Este T É o target É o local de onde Tu vai pegar esta âncora E puxar ela Qual que é o local final dela Neste caso O que eu vou fazer? Eu vim aqui Eu vou usar o move Eu quero mover este meu ponto Em Z E pô Aqui está 1 Está muito pouco Deixa eu pegar aqui E botar de 0 até 25 E vamos puxar ele Quero que esteja mais ou menos ali Ok? E agora ele vai entender Então tá Agora se eu pegar este meu ponto Que eu movi E colocar no meu target A minha âncora Acaba sendo esta daqui Ele pega o ponto no chão E vai puxar lá para cima A âncora que está no chão E puxa ela E é bem isso Como se fosse a malha E a gente estivesse puxando ela Ok? Agora Se a gente vier aqui E botar Deixa eu desligar aqui O meu canguru Pegar esta minha âncora Botar aqui no D4 Ok? Deixa eu desligar isto aqui Vou deixar só este ponto movido Deixa eu ligar aqui O meu Meu canguru Colocar true E olha só Ele puxou Certo? Bom, tá lá no chão Agora a gente puxou ele para cima E se eu mudar aqui Ele vai mudar também Muda? Olha só A gente consegue mudar Olha que legal Show de bola, né? É bem esta coisa Vou botar no zero Tá no chão Agora eu vou pegar ele E vou puxar Vou vir aqui E puxei Que nem uma malha Certo? Que nem uma malha Ah, funciona com dois pontos Sim, eu já falei Que funciona com dois pontos Deixa eu puxar aqui para o lado E olha, toda hora que eu puxo ele Ele reconhece aquele ponto mais próximo E faz todo aquele processo ali Automaticamente Deixa eu pegar ele aqui E puxar ele para cá Para o outro lado Agora eu tenho meus dois pontos Vou selecionar eles Set multiple points Agora funciona também para dois pontos Entenderam agora? Acho que agora deu para visualizar bem assim Qual que é o objetivo da aula, né? Fazer esta estrutura aqui Tá? Vamos criar depois uns painéis nela Eu vou colocar mais alguma coisa aqui no canguru Para a gente ter uma superfície bem bonitona Fazer uns painéis ali Pegar essas faces aqui Criar uns painéis E aí a gente leva lá para o ArchiCAD Beleza? Beleza, agora olha só Temos aqui então Nossa Essa nossa superfície Digamos assim A gente pode mudar algumas coisas nela Mas aqui vai ter uns problemas Aqui se a gente mudar o tamanho dela Que consequentemente muda a definição Então é sempre bom Vocês virem aqui resetar Ou parar a definição O canguru aqui O C-Solver E aí vocês vêm aqui Modificam o que vocês querem na definição Tá? Aí venho aqui Resetem ele E dá um True de novo Ok? Agora olha só Eu botei mais divisões Ele está agora mais definido Beleza? Resetar de novo Deixou o aumento Diminuir um pouquinho Que não tinha diminuído Tá? Isso aí depois vocês escolhem Ok? Beleza Então olha só Agora que a gente tem aqui Eu vou colocar algumas coisas Que eu venho aprendendo aí Com o tempo Quero compartilhar com vocês Tá? Estou olhando muito canguru Estou bem interessado É uma ferramenta muito legal E eu vi aqui uns componentes Que são bem legais E alguns truques também Bem legais Tá? Olha só Vocês estão vendo Esse canto aqui Esse canto aqui Está um pouco Embaçado Vamos botar desse jeito Está meio Um pouco estranho aqui Não está Uma coisa tão linear Tem uns lugares Que Que As superfícies Ficam muito pequenas Tem até Algumas Algumas Alguns Setups Que tu põe Que fica uma superfície Colada na outra Uma em cima da outra Então não é muito bom Uma coisa só Para a gente melhorar Então A gente pode usar Um componente Aqui em cima Collision Goals Collision E usar esse aqui Sphere Collide O que é esse Sphere Collide? A gente vai pegar Como se fosse pegar Várias bolinhas Assim de gude E colidir entre elas A partir de pontos Tá? Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês O que ele pede? Ele pede pontos Tá? E aqui O raio Eu vou usar o Mesh Sphere Tá? Aqui no final Só para vocês entenderem Deixa eu só vir aqui E fazer uma pequena tradução Para vocês verem Mesh Clean Tree Aí vocês vão conseguir Visualizar Aqui Tá? Só estou extraindo aqui Os vértices Ok? Vamos lá O que esse Sphere Collide Vai fazer? Ele vai pegar Esses pontos Aqui dessa malha E ele vai implantar Várias esferas E a partir do tamanho Delas Se as esferas Se tocarem Elas vão colidir Tá? Então não vai ter Esfera uma em cima da outra Não vai ter ponto Um em cima do outro Tá? Porque ele vai ter Artificialmente Digamos assim Uma esfera Ao redor dele E se elas forem Muito grandes Elas vão se tocar E não vão conseguir Chegar uma perto da outra Tá? Então olha só O que ele pede Pontos Vou colocar aqui Meus pontos Do meu Mesh Tá? Esses pontos aqui E o raio Vou vir aqui Para o lugar de zero Até Um ponto Um ponto zero zero Ok? E eu vou aumentar um pouquinho Vou botar aqui Ponto quarenta Se eu pegar agora E presta atenção Vou Deixa eu apagar Esse aqui Por enquanto Menos esse aqui Se eu pegar agora Esse meu Esse meu Esfericolite E colocar no meu D5 Na minha entrada Vou dar só um Um Tá? Presta atenção Ó Ele dá uma Uma balançadinha Aparece bem pouco Tá? Porque o meu raio Tá pouco Mas se eu vir aumentando Aqui Ó Ó Ele vai Abrindo E o que que tá acontecendo Olha só Eu peguei aqui meus Vets Vou implementar Nesses meus Vets Cada um deles aqui No meu Mesh Vou colocar essa minha esfera Mesh Tá? Ficou gigantesco Obviamente Mas eu vou colocar O mesmo raio Deixa eu parar aqui Para não processar mais Colocar esse meu raio Aí vocês vão entender E aí o seguinte O que que rolou É que artificialmente Ele pegou E colocou essas esferas Que aqui eu tô mostrando Para vocês Tá? E aí ele impede Disso aqui Ó Delas se encostarem Elas acabam se encostando Sim Mas ele vai tentar Ao máximo Fazer que elas não se encostem Tá? A gente pode aumentar isso Aqui ó Na força Ok? A gente consegue mudar Esse valor da força Nesse caso tá 1 A gente pode colocar A gente pode colocar uma força Tipo 1 milhão Aí ele não vai encostar De maneira alguma Tá? Mas aqui ele já evita Ela de se encostarem De não se encostarem Tá? Como eu falei Não tão forte Mas ele evita Só para vocês verem Deixa eu tirar Esse componente Que ele é um pouco pesadinho Mas agora vocês já entenderam A explicação Tirar esse aqui também Tá? E deixa eu dar um true Aqui Resetar minha Minha simulação E olha só Vou diminuir Ó Ele vai Aumentar Né? Digo vai Comprimir Mas agora quando eu aumento As esferas Elas vão aumentando E aí ele vai dando essa Né? Aliviada Digamos assim Tá? Vamos deixar ele aqui Porque ele ajuda É bem legal Outra coisa também A gente pode usar um componente Para ele tentar dar uma aliviada Também na superfície Aqui ó Aqui a gente tá com umas Ó Essas curvas aqui ó É muito grande isso aqui Essas trocas aqui Tá? Tem um componente Que ele meio que tenta dar Um smooth assim Na superfície E aí o componente Que faz isso Que ele dá essa suavizada Na superfície Ele se chama smooth Esse aqui ó Smooth E ele é esse ferrinho De passar E é bem essa Digamos assim Esse objetivo dele Ele vai dar uma suavizada Aí Nessa nossa geometria Que ele pede Ele pede o mesh Tá? Bem simples Muitas dessas coisas Só pedem o mesh Ou os pontos Tá? E vocês já sabem Como extrair E de novo ó Vou adicionar agora Mais uma coisinha Nessa minha simulação Eu venho aqui Coloco no meu mesh D6 E ó Vocês viram a diferença? Deixa eu trocar aqui pra vocês Presta atenção aqui Na superfície Eu venho aqui E vou colocar ele Na minha simulação Ó Ele deu uma suavizada E isso também depende Da nossa força Que a gente coloca aqui Ok? Não vou mudar Porque eu acho que é o suficiente Ok? Beleza E aí tem um outro Último agora Pra vocês É o último Que ele se chama Plannerize E ele é um pouco Autoexplicativo Ele vai tentar pegar Essas faces aqui Dessa nossa superfície Dessa nossa geometria E tentar deixar elas O mais plano possível Ele vai tentar Deixar todas elas Que ele conseguir Planas E isso é muito bom Pra gente conseguir fabricar E ter uma racionalização De estrutura Daria pra tentar Fazer com que Todas essas divisões Aqui Essas faces Do nosso mesh Tenham o mesmo tamanho Sejam planares Dá É um pouco complicado Mas dá Mas por enquanto Vamos só fazer o seguinte Tenta deixar o máximo Plano possível Ok? O que ele pede? O mesh Só que agora Eu vou mudar Também a força Eu tenho que dar Meio que um gás Nessa força Pra ele conseguir Fazer direitinho Mas olha só Coloquei ele aqui Vou colocar no meu D7 E ele já deu Uma mudança também Então ele vai tentar Deixar eles O mais plano possível E agora aqui na força Eu vou fazer o seguinte Quero colocar uma força Vou colocar um slider De 0 até 10 Só que eu não vou colocar Só 10 Eu vou colocar aqui Cubic Cubic no caso Eu vou Levar eles ao cubo Pra eu ter Um valor maior Vou vir aqui Colocar no meu Strength 0 Ele não vai fazer nada Mas se eu colocar aqui 1 2 3 E ele vai tentando E tentando E deixando mais plano E mais plano Só que aí a gente acaba Meio que perdendo a definição Daquela Superfície bonitona Tá bem plano Ficou até bem legal Eu não queria dizer nada Mas ficou bem Bem show de bola Mas olha só Ele vai tentando E tentando Da maneira que a gente vai aumentando Ele vai aplicando Aquela coisa de novo Tá E deixando a superfície Mais plana Ok Mas aí é com vocês Vocês decidem Eu olhei aqui Que se eu ia colocar Num 3 Fica bom Tá Eu curti com um 3 Ok Beleza Olha só Só vou aqui Reiniciar aqui Minha simulação Tá Deixar ele simular aqui Bem tranquilo Bem suave Quando aparecer aqui Converged Ele convergiu A simulação Então quer dizer que basicamente Ele chegou no resultado Tá Às vezes ele pode demorar muito Chegou aqui Mas se vocês verem Que não está mexendo nada Tudo mais Vocês vêm aqui Parem ele E aí pronto Não tem problema Beleza Está aqui Estamos com a nossa Forma aqui no final Vamos lá Aqui a gente tem Esse Esses 3 outputs Mas o que mais nos importa É o O Tá Que no caso São os outputs De toda essa nossa simulação E Por que a gente botou O nosso mesh Aqui no show E o colocamos no primeiro Sempre quando ele vai sair daqui Ele vai sair como o primeiro Tá Então a gente pode usar Um list item Aqui no final E ele vai selecionar Só o nosso mesh Deixa eu apagar aqui Isso aqui quer dizer Só o nosso mesh Deixa eu colocar aqui Nossas arestas Só ele Tá Ó Pá Pum Mesh Tranquilo É isso que a gente tem O que eu quero fazer agora Eu quero pegar nesse meu mesh E eu quero criar como se fosse Uma estrutura aqui A partir dessa placa Tá Eu tenho aqui Essa minha face aqui Aí eu tenho depois Essa outra aqui do lado Tá Digamos Mas eu tenho depois Toda essa malha Eu quero fazer como se fosse Um frame assim Tá Obviamente Reto Reto Obviamente Estão indo aqui nos meus desenhos Mas eu quero fazer isso aqui Tá Pegar só essa borda aqui Ok E depois a gente vai fazer uma coisa Com um denso também Que componente a gente usa A gente pode usar um componente Tá Chamado Picture Frame Weavebird Picture Frame Tá É um componente do Weavebird Recomendo que vocês tenham E o que ele pede Ele pede um mesh Se eu pegar aqui Colocar um mesh aqui Ele vai criar isso aqui Bem isso aqui Ele vai fazer esse meu frame Deixa eu apagar o meu mesh A gente tem isso aqui agora E a gente tem A distância Vou colocar de 0 até 10.0 Ok Vou colocar na minha distância Obviamente 0 Não faz nada Mas eu vou aumentando E a gente escolhe Aquele tamanho ali Ok E aqui A gente tem Uma maneira De como é que a gente insere Esses valores Mas a gente colocar Esses valores que estão aqui Não tem nenhum problema Já não serve Então temos isso Deixa eu pegar E colocar isso aqui pra cima O que eu vou fazer agora Vou vir aqui em cima E bem em cima Do Picture Frame Ele tá ali em cima Vou pegar isso aqui Mesh Window E ele vai pegar agora O contrário Que é O que tá Ali no meio Ok E eu vou usar a mesma distância Obviamente né Se eu der Offset pra um Eu vou querer O mesmo pro outro lado Deixa eu apagar aqui Pra vocês verem E agora a gente tem Só esses nossos Furos Digamos assim Agora que a gente tem Esses dois aqui Eu vou querer Meio que dar um Offset Nesse mesh Pra quê? Pra eu dar uma espessura Porque nesse momento Ele só é plano Eu quero dar uma espessura Eu vou vir aqui Transform E tem esse aqui Mesh Ticken Que é basicamente A gente dar essa espessura Pra esse mesh Selecionar ele aqui E vou colocar Nesse meu Picture Frame O mesh O resultado final dele É um mesh Vou colocar ele aqui Só que ficou gigantesco Porque tem um baita valor Mas eu posso escolher Deixa eu copiar Esse slider aqui novamente Colocar no meu D Ficou muito Esse slider é bem grande Deixa eu colocar De 0 até 1.00 Colocar ele aqui Tá Aumentar um pouquinho E ó Agora a gente tem Isso daqui Ok Ó Agora a gente tem aqui Essa espessura A gente pode colocar também Aqui embaixo Podemos Podemos colocar ele Embaixo também Vamos colocar ele Um pouquinho menor Daí Tá Pra ele não ficar Na mesma espessura Pra ter certo Só uma espessurinha Ali naquele meio Pode ser aquele meio Pode ser um material Translúcido Enfim Tirem o que vocês quiserem Tá Não tem nenhum problema Fechou Agora que a gente tem isso Vamos levar Pro ArchiCard Eu vou abrir aqui O ArchiCard Tá Vou dar uma pequena pausa aqui Vou voltar com tudo aberto Tá Mas eu depois Eu explico lá pra vocês Como é que a gente conecta No programa E tudo mais Então tá Olha só Tô aqui com o meu ArchiCard aberto Tá O que eu vou fazer Primeira coisa É fazer a conexão E pra eu fazer a conexão Eu tenho que salvar O meu arquivo em Grasshopper Eu vou vir aqui Então File Vou salvar ele em algum lugar Ok Esse aqui da live Que a gente fez Deixa eu vir E vou colocar na área de trabalho Ok Nemed Depois a gente arruma Salvou Tranquilo O que eu vou fazer agora Vou vir aqui no meu ArchiCard Arquivo Interoperabilidade Grasshopper Connection No caso Grasshopper Connection Não esse aqui Grasshopper Connection Beleza Eu geralmente Doco ele bem aqui do lado Tá Vai ficar assim Eu vou clicar No arquivo Vamos ver se ele vai reconhecer Ok Ó Conectado ao arquivo Tá aqui ó Conexão Foi Ele leu tudinho Tudo certinho Tá Então ele tá Conectado Show de bola Ok Então o que eu vou fazer agora Eu vou pegar esses meus Meshs aqui ó Que a gente fez E eu vou transformar ele Em um Morph Tá Morph Solid Ok O que ele pede? Ele pede o Mesh Tá Então a gente tem um Mesh aqui Vou pegar ele E botar no meu Morph Solid Tá Veio aqui Já deve ter ido Provavelmente Vamos esperar que o O ArchiCard Responder E ó Ele respondeu Mas eu já vi que eu já cometi uma gafe Uma gafe Uma gafe Uma gafe Ele tá aqui Mas ele tá muito pequeno E eu até tinha pensado antes de mostrar pra vocês Deixa eu vir aqui O que a gente tem que fazer A gente tem que editar As nossas medidas aqui do nosso ArchiCard Ok Então Tu vem aqui ó Em Opções Preferências do projeto E unidade de trabalho Tá Aqui ó Eu tô usando Milímetros no meu Rino Ok Vou usar então Metro no meu ArchiCard Ok Então eu tenho que mudar no meu Rino Eu venho aqui ó Unit Settings Unit Settings Vem aqui ó Metros Ok A gente quer alterar Eu não quero alterar Ok E Acho que agora foi Vamos tentar Vamos lá De novo More Solid Eu vim E vou colocar ele aqui Ó Agora foi Tá Então era questão do Rino Não era nem do meu ArchiCard Porque aqui a gente instalou o Rino 7 Aqui no nosso PC novo E ele tá vindo com milímetros Não sei porquê Lá no computador é sempre metros Tá Porque né Eu sou arquiteto Eu uso metros Mas geralmente o problema Que eu tenho aqui no ArchiCard Que no meu lá de casa Há 20 centímetros Tá Mas é ali A única coisa Vocês tem que parear As unidades de um pra outro Ok E agora olha só Temos essa estrutura aqui Né Show de bola Deixa eu vir aqui E pegar o 3D Essa perspectiva Genérica E olha só Veio pra cá Veio pra cá Ó Tá aqui a nossa Nossa estrutura aqui ó Com a espessura e tal E veio bem Bem rápido até Pro Mof Geralmente o Mof Ele é mais pesado Mas ó Veio Veio pra cá Show de bola Tá E aí é o seguinte Trouxemos aqui a estrutura Vamos trazer agora então Essas nossas placas Tá Vou vir aqui ó De novo Mof Solid Mas aí agora Eu não quero deixar ela Nesse material Esse aqui eu vou deixar Ok Bonitinho Legal Parece uma estrutura mesmo Mas esse aqui eu quero deixar o material Translúcido Sei lá Um vidro Talvez O que eu vou fazer Eu vou vir aqui ó Eu vou colocar aqui o meu Mesh Ok Beleza Sem problema Eu vim ó Trouxe Só que aqui no meu Morph Eu tenho o que? Eu tenho Morph Settings As opções no meu Morph Então se eu vier aqui ó Morph Settings Esse aqui ó Esse aqui de cima A gente consegue colocar diversas opções Pra esse Morph Uma delas é o Building Material Tá Então olha só Se eu vier aqui na minha aba do ArchiCAD E eu vier aqui em Input Eu tenho aqui ó Building Material Se eu clicar e colocar aqui Tá Ele tem essa janelinha aqui Se eu clico nele ó Ele vai carregar todos os materiais Que eu tenho dentro do meu arquivo do ArchiCAD Tá E aí vamos ver Eu quero botar Botar Cadê? 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 Vidro Aqui ó Esse aqui Vidro Vou botar esse aqui Vidro Select Tá Ó Agora eu tô aqui com o material vidro Tá Eu vou agora colocar ele nesse meu Building Material Da opção do Morph Tá Então né Esse meu Set Essas minhas opções do Morph Já estão setadas Eu poderia colocar outras coisas Mas eu não vou colocar E agora eu tenho que pegar Essas minhas opções E carregar no meu componente Carregou e agora olha só Agora ele se transformou em um vidro Esse aqui é o nosso vidro agora Do nosso ArchiCAD Tá Show de bola Muito legal E olha só Funciona pra tudo Funciona pra tudo Vou pegar aqui um corte Esse aqui Ferramenta corte E vou sei lá Passar um corte daqui Pra cá E vou olhar praquele lado ali Ok Foi lá Passou Vai estar aqui ó Na minha folhinha aqui de corte Quando eu clicar Tá Um, dois, três E olha só Ele veio aqui E ele cortou Claro Depois vê né Vocês podem configurar ali O material Como vai aparecer o Morph Tem o template A coisa toda Mas ele funciona Cortou Aqui ó Tudo cortadinho Tranquilo Show de bola Tá E aí tu fala Tá mas eu consigo fazer isso Com outra simulação agora Pode Pode fazer Deixa eu vir aqui ó Fazer o seguinte Esse SY aqui ó É pra sincronizar Pro ArchiCAD Eu vou deixar em falso Porque eu não quero sincronizar Tá Deixa eu voltar pro meu 3D aqui Ok E olha só Eu vou apagar isso aqui Quando eu trago do Brasil pra cá Ele vem bloqueado O objeto Tá Eu posso vir aqui ó Em edição E Protegendo E aqui ó Desproteger todos Tá Ele vai perguntar se eu quero desproteger tudo que tá aqui Sim Sem problema Eu vou selecionar isso aqui tudo agora Tá E eu vou Deletar Ok Deletei aquele modelo Agora eu vou vir aqui de novo Ó Vou vir aqui e vou Sei lá Desabilitar esse meu list item Que eu não quero que passe Pra lá Vou vir aqui Vou clicar de novo Rodar minha simulação Ok Tenho ela aqui ó E sei lá Eu vou querer agora Diminuir bem isso aqui ó Vem 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 Deixar ele bem menor agora Tá puxando muito mais ali as arestas Veio aqui Tranquilo Tal Não vou esperar converger agora Tá Vou dar um pause Vou passar ele pra lá Pra ele fazer todas as operações que a gente fez ali De dar aquele offset De fazer tudo Tá Vem aqui agora E vou sincronizar pro meu arquicad Clica duas vezes Tá Deixar ele pensar um pouquinho E vou lá Veio agora outro Parece similar Parece um pouco similar Claro que eu não mudei muita coisa Mas vocês irem mudando e fazer isso Para de sincronizar Fazer a simulação Sincronizar de novo Ele vai vindo e fazendo Sempre trazendo Ok Ó Tá aqui De novo Bom gente Então essa foi a aula de hoje Tá Mostrei aqui um pouquinho De como é que a gente consegue trazer Essa coisa do canguru A simulação Pra dentro do arquicad Utilizando a conexão ArchiCAD Live Connection Eu acho que traz uma coisa mais assim Pro projeto Porque vocês conseguem trazer Essas formas bem orgânicas Bem diferentes Assim pra dentro do arquicad Uma coisa que a gente não vê muito Tá E O arquicad Live Connection É uma conexão muito boa No Grasshopper Tá Muito boa mesmo Ela tem né Os seus probleminhas Mas eu acho que no geral Assim ela é muito boa Muito legal E ela possibilita vocês Fazerem isso aqui Que a gente acabou de ver Tá Então olha só Se vocês gostaram Tá Se inscreve no canal Ativa as notificações Beleza Dá um like aí O mais importante de tudo Dá um like Pra ver se tu gostou Certo Pra gente saber Que a gente tá fazendo Tudo certinho Tudo ok Qualquer dúvida Que vocês tiverem aí No vídeo Tá Coloquem nos comentários Que a gente responde Todo mundo Beleza E também nos segue No Instagram Oficina.paramérica Que lá a gente tem Muito conteúdo extra Também Ok Então é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima Tchau Tchau